Uau, o que é isso? Cala a boca, entra pra dentro Ai, eu tô com medo de alguém vir Alguém tá vindo, ai, ai, ai Eu vou correr, ai meu Deus Eu vou correr, pra onde eu vou me esconder? Ai, tô com medo Ei, urso, para o... Ai, meu Deus, a mãe quer me bater Ai, 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 mamãe quer me bater Desculpa, moça, ai Ai, tá apertado aqui Eu tenho que fugir da minha mamãe, ai Ai, 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 como tá apertado Ai, 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 ai Adir esse mato Au